Olá, eu sou o Sérgio Marques. Hoje trago-vos Maria Mamede no poema A Minha Cidade. A minha cidade não se chama Lisboa, não tem cheiro a sul e nem por ela passa o tejo, mas como ela tem nascentes leitosos e marmórios. Na minha cidade os poentes são de ouro sobre o douro e o mar e só ela tem a luz do interdecer a enfeitar o granito. Na minha cidade, tal como em Lisboa, há gaivotas e maresia, mas não há cacilheiros no rio, há rebelos transportando néctar e almas. Da minha cidade nasce o norte, alcantilado e insubmisso, e o sol quando chega penetra delicadamente, carinhosamente, depois de vencido nevoeiro. Na minha cidade também há pregões, gatos, pombas, castanhas assadas e iscas e fado pelas vielas, pendurado com molas como roupa a secar nos aramos. A minha cidade tem também tardes langoscentes, coretos nas praças, velhos jogando às cartas em mesas de jardim e o revivalismo de viúvas e solteironas passeando de elétrico. É bem verdade que na minha cidade a luz não é como a de Lisboa, mas a luz da minha cidade é um frémito de amor do astro-rei a beijá-la na fronte cada manhã. Então, a luz da minha cidade é um frémito de amor do astro-rei a beijá-la na fronte cada manhã. A luz da minha cidade é um frémito de amor do astro-rei